A paz do Senhor a todos! Estamos iniciando mais um EBD na TV. Nós fazemos esses vídeos em 4 partes de 15 minutos e depois nós juntamos essas partes fazemos um vídeo só. Então primeiro você assiste aí as partes de 15 e 15 minutos na primeira parte nós sempre trazemos aí um resumo para nós iniciarmos e depois tem as 3 partes seguintes nós disponibilizamos slides, figuras ilustrativas que você encontra no nosso blog também no nosso blog você encontra a parte escrita da lição. Tudo isso fica pronto geralmente quinta-feira à noite até sexta-feira pela manhã. Eu sou o pastor Luiz Henrique se você deseja que nós estejamos com você entre em contato conosco. Meu telefone é o DDD ainda de Imperatriz Maranhão. Agora eu estou morando em Americana, São Paulo. Então o DDD do Maranhão é 99 e o meu telefone é 991520454, 99991520454. Esse telefone é da TIM e é também WhatsApp. Meu e-mail é henriquelhas, henriquelhas, arroba hotmail.com. Nós fazemos muitas palestras sobre vários temas. Fazemos palestras tanto de EBD para professores, superintendentes, diretores interessados em EBD. Fazemos palestras na Escola Bíblica de Obreiros. Fazemos palestras sobre escatologia. Fazemos palestras sobre família. Fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo. Fazemos palestras sobre missões. Já fui missionário. Pela graça de Deus abrimos oito igrejas. Então você entra em contato conosco. Nós teremos imenso prazer em estar aí. Nós estivemos neste último fim de semana em uma festa que é EBD em Sumaré. Aí você vê aí os irmãos, os principais irmãos que estiveram ali montando essa festa, organizando essa festa. Agradecemos a todos. Ao pastor Bradão e a todos os auxiliares da Escola Bíblica Dominical. Ali, além de ministrarmos a palavra do Senhor, ainda oramos por pessoas que estavam doentes, enfermas. Jesus curou mais de 38 pessoas ali. Graças a Deus. Glória a Deus. Então você nos convide também. Nós estaremos aí. Neste fim de semana agora, nós estaremos em São João da Boa Vista. Se você é da região, então participe juntamente conosco. Aí você vê o folder. Nós estamos estudando então neste trimestre, neste quarto trimestre de 2019, nas revistas da CPAD com o tema O Governo Divino e Mãos Humanas. Liderança do Povo de Deus em primeiro e segundo livro de Samuel. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Osiel Gomes, que é pastor-presidente ali em Tirirical, São Luís, no Maranhão. Hoje estaremos falando do sacerdócio, seus teveres. Vamos falar sobre a degeneração. Ou seja, vamos falar a respeito do sacerdote quando ele se desvia, né? Do seu trabalho, né? Do seu amor, da sua obediência a Deus. Então a lição número 4 nós vamos ver hoje. O título é A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Então veja que a degeneração aqui estava, logo na liderança. Naqueles que deveriam dar o exemplo, eram eles que estavam desviados, eles é que estavam profanando as coisas de Deus, roubando as coisas de Deus e sendo imorais. Nós então vamos falar principalmente aqui sobre os filhos do sumo sacerdote Eli, que ao mesmo tempo ele era sumo sacerdote e ao mesmo tempo era juiz. O textual da nossa lição está em 1º livro de Samuel, capítulo 2, reciclo 23, que diz, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então os filhos de Eli, que estavam ao mesmo tempo praticando prostituição, mulheres que estavam à porta da tenda da congregação, lembrando que havia um tabernáculo, a arca não estava mais em Siló, a arca havia sido tomada pelos filhos de Deus, nós sabemos que houve uma guerra, os filhos de Phineas levaram a arca de Deus para a guerra, levaram como se fosse um amuleto, como eles estavam em pecado, então não adiantava levar a arca de Deus. A arca de Deus representava o que? A presença de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus não se manifesta em pessoas que estão em pecado. Então não adianta, se você é salvo, você tem o Espírito Santo, mas se você estiver em pecado, não adianta você querer ministrar, ser usado por Deus, então não vai funcionar. Enquanto você estiver em situação de pecado, não vai funcionar, vai parar de funcionar, porque você próprio não terá autoconfiança, porque não adianta a pessoa ter um dom, ele precisa ter confiança em Deus, ele tem que estar numa vida santa e irrepreensível, para ele ter aquela autoconfiança de ele ir fazer, de ele chamar as pessoas, orar, ministrar as pessoas. Então ele tem que ter o que? Uma comunhão com Deus. Então, sem essa comunhão, ele não vai ter a confiança necessária para fazer aquilo que Deus o designou para fazer. Então, os dons, e é o que? Cessar. Não é que Deus tirou, é que a própria pessoa não tem mais confiança em exercer. É assim que funciona. Pode ver que quando a pessoa se desvia, às vezes passa o tempo, às vezes a pessoa bebe, prostitou e faz de tudo lá no mundão, não está exercendo os dons, parou, não funciona mais. Quando ele reconcilia-se com o Senhor, no mesmo dia, na mesma hora, ele se arrependeu, pediu perdão realmente, na mesma hora começa a funcionar novamente. Os dons se manifestam através dessa pessoa de novo. Se ele tinha vários dons, se ele tinha só um dom, vai se manifestar novamente. Então é assim que acontece. Então, aqui, os sacerdotes, ófio de Finéas, filhos do sumo sacerdote, ali, levaram a arca para a guerra. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram, eles vão levar a arca, nós ganhamos a guerra porque nós estamos levando a arca. Então, confiaram na arca como um amuleto, mas sabiam que Deus não estava com eles. E foi o que aconteceu. Então, houve a guerra, eles foram mortos e a arca foi tomada pelos filisteus. E eles levaram a arca. E lá colocaram a arca junto com o seu deus, o Dagon. E o que aconteceu? No outro dia, o Dagon amanheceu sem os dois braços. Colocaram os dois braços do Dagon lá, colocaram a imagem no pé, direitinho. No outro dia, a imagem amanheceu agora com a cabeça fora do lugar. Então, Deus estava derrotando espiritualmente os deuses, né? Dos filisteus. Tudo que eles acreditavam. Então, Deus estava mostrando quem é Deus. Então, o exército de Israel perdeu a guerra. Porque a guerra foi uma guerra humana. Agora, a guerra espiritual não foi perdida. Deus mostrou, Deus venceu. Enviou doenças, né? Hemorróidas, chagas. E eles viram que Deus realmente é o Deus verdadeiro. E mandaram a arca embora. Tiraram a arca dali. Então, a arca foi para Beto Sênes. Lá, olharam dentro da arca. Morreram muitos israelitas. E mandaram a arca para Kiriath. Então, mandaram a arca para Kiriath. E ali ela ficou. E no tempo de Samuel, quando Samuel assume, também a arca não estava em Siló. Então, ele não podia oferecer o sacrifício principal, que era no dia da expiação. Porque não tinha arca. Essa expiação era oferecida na tampa da arca. Então, Samuel, na verdade, ele não exerceu a função de sumo sacerdote. Porque o principal do sumo sacerdote era exatamente oferecer o sangue, né? Lá, sobre a tampa da propiciação. A tampa da arca. Uma vez por ano era dia da expiação. Dia de fazer isso. Então, ele oferecia sacrifícios a Deus. Sacrifício de animais. E, durante um período da sua vida, foi assim. Depois, vai haver novamente o sumo sacerdote. Então, como a família de Eli, nós sabemos que foi amaldiçoada, por causa dos seus filhos. Então, quem vai assumir novamente esse sacerdócio, esse sumo sacerdócio, é Zadok. Então, Deus estaria, então, mudando a família do sumo sacerdote. É claro, sendo descendente de Arão. Agora serão o quê? Os descendentes de Eleazar, filho de Arão. Então, qual era a situação dos filhos de Eli? Estavam em prostituição com as mulheres, que vieriam às portas da tenda. E eles também não consideravam as coisas de Deus. Foi dada a ordem que os sacerdotes, descendentes de Arão, eles levariam a parte da carne para ser oferecida a Deus. O peito era deles, eles podiam pegar para comer, mas a gordura eles deveriam queimar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando a gordura para eles, pegando além do peito, levando mais carne para eles. e, pelo que nós vemos, eles levavam essa parte, que, claro, Eli comia dessa parte. Então, Eli sabia que eles estavam fazendo errado. Eli, a Bíblia diz que, no final de sua vida, ele tinha 98 anos, estava muito gordo, comendo gordura, é claro, não podia nem se levantar da cadeira, não enxergava mais direito. Então, olha só, a situação dele era uma situação de um pai que não se levantava da cadeira mais, ia sentado, não ia fora para ver o que estava acontecendo direito, não conferia, mas estava ouvindo rumores, as pessoas estavam reclamando. Então, Eli já sabia disso. E ele reclamava com seus filhos, dizia para eles, olha, se alguém fizer qualquer coisa errada, os juízes estão aí para julgar, condenar a pessoa, vai ter uma correção. Agora, se alguém pecar contra Deus, aí não tem jeito. Aí Deus é que vai julgar, e aí o castigo vem. E ele avisou, insistiu, mas não adiantou. O que ele tinha que fazer era tirar os seus filhos. Ele não poderia ter deixado os seus filhos exercendo a função dos sacerdotes. E isso é o que ele tinha que fazer. Mas ele não fez, ele esperava o quê? Uma recuperação dos filhos. Ele reclamava e pensava que os filhos iam ouvir. Mas Deus não aceitou isso. Deus disse bem claro, você ama mais os seus filhos do que a mim. Você respeita mais os seus filhos do que a mim. Então, Deus ficou zagueado, mandou um profeta, um homem de Deus, avisá-lo, porque está escrito na Bíblia, Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas. Então, ele avisou, mandou um homem de Deus avisar para ele, que ele ia mandar juízo sobre eles. e ele, é claro, reclamou com seus filhos, insistiu, mas nem ele fez o que tinha que fazer e nem os seus filhos obedeceram no mudado de atitude. Depois, quando Samuel ouve a voz de Deus, pela primeira vez, então Deus traz novamente essa mensagem sobre ele e seus filhos. E agora a mensagem é final, é o último aviso. Então, ele procura Samuel para ver o que Deus tinha falado com ele e Samuel fala do juízo de Deus sobre a sua família. E ele, ao invés de pelo menos ele mesmo consertar, de fazer alguma coisa, pelo menos tentar tirar seus filhos, fazer uma coisa que tinha que ser feita mesmo, ele não. Ele continuou na mesma posição, do mesmo jeito, só falando, não agiu, ele não tomou atitude e poderia ter dito Samuel, vamos orar e ele entrar no jejum, na oração, reclir e clamar a Deus por perdão, por misericórdia, pelo menos para ele. Mas o que ele fez? Ele disse, o que Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Então ele aceitou o juízo e o juízo veio, seus dois filhos morreram, como Deus já havia avisado. morreram os dois filhos num dia só. Depois a notícia chega para ele e ele na cadeira como sempre, muito pesado, muito idoso, 98 anos, a Bíblia diz que ele estava muito gordo, sentado na cadeira e ele cai para trás na cadeira e ele morre. A sua nora, quando sabe também que seu filho morreu, seu sogro morreu, ela está já na hora de ter filho, acaba que ela morre também no parto e dá o nome do filho de Icabou, ou seja, foi-se a glória de Deus porque a arca de Deus foi levada. Então aí começa o juízo de Deus sobre a família de Eli e depois nós vamos ver que Saúl manda matar 85 sacerdotes que eram desta linhagem de Eli e a linhagem de Eli é substituída e Zadok é que vai continuar agora, mas não é mais da linhagem de Eli. A verdade e prática diz evitemos o pecado a todo custo pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Então veja bem, começa um pecado simples, um pecadozinho que a gente fala e aquilo ali você vai permanecendo nele, aí aumenta para mais um e aumenta outro pecado e vai aí, começa a vir um vício começa a vir prostituição adultério começa a vir outras coisas e vai aumentando e os pecados vão dominando a pessoa. Então acontece isso com muito líder? Acontece. Nós podemos ver que nos últimos tempos aí vários líderes até chegaram ao suicídio. Então nós temos visto que a pessoa começa a achar que não é pecado aquilo que está fazendo e ele vai relaxando então ele vai deixando esse pecado tomar conta então ele vai ficando preso esse pecado começa com um pecado e depois aumentando os filhos de ali começaram profanando as coisas de Deus então eles vinha com o garfo ali arrancava carne mais carne do que era devido a eles carne que era para ser levada ao sacrifício e carne que era para ser devolvida àquele que estava ofertando o animal e eles também pegavam a gordura que a gordura tinha que ser queimada oferecida a Deus e é interessante isso Deus sempre ele quer em nós aquilo que é importante para nós olha aí a gordura é que dá um grande sabor o pessoal quer um churrasco aí quer com gordura porque é a gordura que dá aquele sabor então Deus diz então a gordura é minha olha a noite de sono o que é melhor a madrugada e Deus diz o que amos que me amos que de madrugada me buscam me acharão olha aí então se a madrugada o melhor som é madrugada então tira isso para mim dá para mim é o mais importante para você se você for capaz de me dar o mais importante que você tem então eu vou poder dar a você o que eu tenho é assim que funciona Abraão o que você tem de mais importante seu filho Isaac então oferece aquele sacrifício para mim olha lá quando Abraão oferece o que Deus diz por que você fez isso por quanto você fez isso eu vou te abençoar agora grandissimamente então Deus quer o mais importante quando você é capaz de dar para Deus o mais importante aí Deus pode dar a você o que ele tem para te dar olha aí pessoa dá o dízimo o que é que o dízimo a primeira parte daquele que você recebe o total agora você pega ele vai dar 10% aí você está provando a Deus que você é fiel que você quer dar a ele o que você tem de melhor então funciona assim dê a Deus o que você tem de melhor isso é a adoração então Deus se agrada então os sacerdotes faziam o que ao invés de pegar parte deles eles pegavam sempre a mais coisas que não eram devidas a eles pegavam até no sacrifício que era para Deus aquela gordura devia ser queimada eles pegavam para eles então ele cometia esses dois pecados esse sacrilégio isso de profanar pegar as coisas de Deus usar benefícios próprios e viviam em prostituição em adultério já que eram casados eram adultério com as mulheres que ficavam na porta da tenda da congregação ali a leitura bíblia em classe está em primeiro livro de Samuel capítulo 2 versículos 22 a 25 e capítulo 3 versículos 10 a 14 diz assim era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação e disse por que fazeis tais coisas por que ouço de todo este povo os vossos malefícios não filhos meus porque não é boa fama esta que ouço fazeis transvertir o povo do Senhor pecando o homem contra Deus os juízes o julgarão pecando porém o homem contra o Senhor quem rogará por ele mas não ouviu a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar agora o primeiro de Samuel 3 10 a 14 diz então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel Samuel e disse Samuel fala porque o teu servo ouve e disse o Senhor a Samuel eis é que vou eu a fazer uma coisa em Israel a qual todo o que ouvi lhe tindirão ambas as orelhas naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa começá-lo-ei e acabá-lo-ei porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque fazendo-se os seus filhos execráveis não os repreendeu portanto jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares então vemos aqui que Deus não aceitou que Eli apenas falasse com seus filhos ele deveria ter repreendido deveria ter tirado seus filhos do serviço sacerdotal nessa lição nós teremos aí os seguintes tópicos e subtópicos tópico 1 a degeneração dos filhos de Eli subtópico 1 quando não valorizamos o que Deus nos deu subtópico 2 fazendo uma troca subtópico 3 as consequências para quem peca contra Deus no tópico 2 nós vamos ver a sentença do juízo de Deus subtópico 1 a experiência profética de Samuel subtópico 2 sentença pronunciada subtópico 3 a desgraça da família de Eli no tópico 3 nós vamos ver as consequências do pecado subtópico 1 o preço do pecado subtópico 2 os males da falta de repreensão subtópico 3 pecados voluntários e deliberados não tem perdão a introdução da lição diz o seguinte o tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado o que os fez detupar as características do sacerdócio como está em Levítico 21 6 e 7 assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli pois eles tendo conhecimento das leis divinas não andaram por elas mas degeneraram se abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio quando Deus escolhe alguém para executar uma missão deve-se ao vivo se arpar rigorosamente a vontade divina então nós vamos ver o capítulo 21 de Levítico estão aí as regras para os sacerdotes e dentro dessas regras fala aí de não profanar as coisas de Deus profanar é o que? pegar coisas de Deus e tomar para si ou estar em pecado fazendo as coisas de Deus então isso é muito sério se nós olharmos por exemplo se a pessoa está em pecado ela não deve estar pregando ela não deve estar ensinando não deve estar cantando não deve estar tocando veja só é muito sério isso porque nós temos visto isso na igreja pessoas que estão na alma cantando pregando estão dirigindo igreja e às vezes estão em pecado até em adultério pessoas que tem até família fora da sua família e continuam acham que não tem nada não e continuam no pecado pessoas que sobem dos pontos para cantar para pregar para ensinar estão vivendo em pecado e é muito perigoso isso não brinca com Deus então Deus exige santidade olha Levíticos 7 31 diz bem claro o sacerdote queimará a gordura sobre o altar mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos então veja que a gordura tinha que ser queimada oferecida a Deus e a carne parte do animal era queimada parte do animal ficava com o sacerdote aí ficava Barão e seus filhos e outra parte era entregue ao ofertante é assim que funcionava então tinha o sacrifício que todo animal era queimado tinha o sacrifício que parte era queimada tinha o sacrifício que nenhuma parte era queimada então cada sacrifício nós já estudamos sobre isso tinha a sua característica de cada sacrifício então quando era carne que era oferecida quando tinha gordura e nós sabemos então que Deus queria que a gordura fosse queimada era um sacrifício feito a Deus e que Deus recebia se agradava porque era o melhor que tinha ali do animal porque as pessoas gostavam de gordura nós vamos colocar algumas observações que nós fizemos que são importantes para você entender muita coisa nós sabemos que os filhos de ali devido a estar em pecado foram chamados filhos de Belial hoje para nós tem um sentido assim como se fosse filhos do diabo mas a palavra em Belial no original tem a significação imprestável bom para nada não proveitoso companheiro vivo ímpio ruína destruição então você vê no hebraico e vê no grego a palavra então eram pessoas que não prestavam para fazer a obra de Deus não eram dignos de fazer a obra de Deus não eram dignos de serem sacerdotes não eram dignos de representar a Deus no meio do povo então eram imprestáveis para esse trabalho sacerdotal e não deveriam estar ali seu pai deveria ter retirado esses filhos do serviço nós temos muito isso acontecendo no Brasil pastores presidentes que tem filhos que não deveriam estar prestando serviço sacerdotal acontece muito isso muitos pastores presidentes tem filhos que não deveriam estar assumindo nenhum cargo na igreja porque eles dão péssimo testemunho mas os pais continuam insistindo e deixando dando cargo colocando na frente da igreja e as pessoas sabem quem é a pessoa mas ele insiste 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 e acaba o que acontece Deus manda o juízo e o juízo vem sobre o filho e sobre o pai que deixou o filho no cargo representando Deus e a pessoa estando em pecado o tempo todo então é preciso mostrar para você também no mapa onde ficava Siló onde ficava Ramá onde ficava Mispá para você entender direitinho e aí em Siló é que ficava o tabernáculo e a arca estava lá e o sumo sacerdote era Eli e seus filhos os sacerdotes o Ófne e o Finéas os filhos de Eli Ófne e Finéas levaram a arca para a guerra contra os filhos os seus teus os seus teus mataram os dois filhos de Eli levá-la à arca e depois a arca então eles devolvem a arca até a arca vai ficar então depois em criado depois de 20 anos ali aí Davi manda buscar não consegue da primeira vez porque leva a arca de maneira errônea ele quer carregar a arca a arca representa a presença de Deus não se carrega a arca em cima de carro de boi então ele tentou fazer isso também não fez sacrifício nenhum só cantando comemorando não deu certo da segunda vez ele vai consultar os sacerdotes e os sacerdotes agora vão orientar a arca tem que ser carregada nas costas dos sacerdotes e tem que se oferecer sacrifício então começaram a oferecer sacrifício carregada também a arca nas costas dos sacerdotes mas na primeira vez então ela sai em Criate e acaba a usar morrendo ali a arca fica na casa de Omer e Edom que é abençoado por Deus enquanto a arca está ali e Davi depois então manda buscar a arca da maneira correta e leva a arca para Jerusalém primeiro ela fica no tabernáculo até que Salomão constrói o templo e leva a arca para dentro do templo já estudamos detalhadamente sobre isto por que Samuel não pega a arca em Criate e leva para Siló porque era plano de Deus que essa arca fosse para Jerusalém um centro religioso de adoração era plano de Deus e era plano de Deus também que não assumisse mais ninguém da família de Eli então ele vai primeiro destruir essa família então escolhe Jerusalém para a arca ficar não foi levada a arca de Criate para Siló que deveria ter sido levada como deveria como é o lógico se antes ela estava em Siló foi levada pelos filhos de Deus voltou estava em Criate o que tinha que acontecer tinha que Samuel mandar buscar essa arca e colocar de volta no mesmo lugar se você pegar no salmo 78 você vai ver alguma explicação dentro disto está escrito aí por isso desamparou o tabernáculo em Siló a tenda que estabeleceu entre os homens e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória a mão do inimigo e entregou o seu povo a espada e se enfureceu contra a sua herança então veja que foi um plano de Deus realmente tirar a arca da família de Eli e e a arca novamente ser encontrada levada para Jerusalém e lá então novo sacerdócio é que assumiria a guarda dessa arca quanto a linhagem sacerdotal podemos ver alguma coisa aí muitos falam sobre isso né nós temos alguma coisa escrita aí por Jerônimo falando da linha sacerdotal temos aí Flávio José na Bíblia mesmo a lista que aparece nem aparece Eli não aparece Samuel como você pode ver em primeiro livro de crônica 649 mas Arão e seus filhos ofereciam sacrifício sobre o altar do holocausto incenso sobre o altar adora incenso para todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação a favor de Israel conforme tudo quanto Moisés servo de Deus havia ordenado estes foram os filhos de Arão Eliasar de quem foi filho Finéas de quem foi filho Azua de quem foi filho Buquí de quem foi filho Uzzi de quem foi filho Zeraías de quem foi filho Meraiote de quem foi filho Amaias de quem foi filho Aitub de quem foi filho Zadok de quem foi filho Aimaás então veja que essa linhagem aí nem cita Eli e devido exatamente a esse pecado que acometeu com outro Senhor e devido a Deus ter retirado a sua linhagem então do serviço sumo sacerdotal Flávio José fala sobre uma linhagem sacerdotal vamos ver ele diz lá em Antiguidade Judaica o seguinte Eli de quem acabamos de falar foi o primeiro dos descendentes de Itamar um dos filhos de Arão que exerceu a suprema sacrificadura pois antes ela sempre tinha ficado e passado de pai a filho na família de Eliasar que a tinha deixado a Finéas Finéas a Amiezer a Amiezer a Bocchi e Bocchi a Ozi ao qual Eli tinha sucedido e em cuja família ficou até o tempo de Salomão quando voltou a de Eliasar a família de Eliasar subiu primeiro depois volta para Eliasar esta explicação de Flávio José evangélico pode se aceitar ou não não é a palavra de Deus é um historiador que nem crente nem evangélico era mas ele tem aí os seus escritos históricos e você pode ou não adotar isso aí como uma coisa que orienta sobre isso então é importante sabermos aí que quando Deus escolhe alguém para fazer sua obra esta pessoa deve se consagrar deve santificar sua vida deve combater contra o pecado então essa pessoa deve se colocar numa posição de ser usado por Deus o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa não foi chamada por Deus ou então foi chamada por Deus mas fica em pecado aí não é capacitada pelo Espírito Santo é por isso que nós temos hoje uma liderança muito grande que não tem nenhum dom do Espírito Santo operando através deles o que seria normal então veja que os ministérios são pessoas dadas por Cristo na igreja e todas essas pessoas que Jesus escolhe e coloca na igreja como ministro o Espírito Santo capacita com dons isso que nós temos na Bíblia vamos ver aí Pedro vamos ver aí Paulo vamos ver aí o Felipe vamos ver aí o Estevão então são exemplos de homens escolhidos por Deus e capacitados pelo Espírito Santo vamos ver o apóstolo João que tinha um dom palavra de sabedoria quanta coisa João escreveu sobre o futuro então se não há consagração se não há uma entrega total então também não tem como exercer o ministério do jeito que Deus quer não tem como o Espírito Santo capacitar alguém que não quer se entregar totalmente a obra de Deus as pessoas nem conseguem deixar os seus empregos entregar a vida totalmente a Deus confiar que Deus vai sustentar imagina como é que a pessoa dessa quer um dom do Espírito Santo vamos ver aí tópico número 1 a degeneração dos seus de Eli subtópico 1 quando não valorizamos o que Deus nos deu subtópico 2 fazendo uma troca subtópico 3 as consequências para quem peca contra Deus subtópico 1 quando não valorizamos o que Deus nos deu segundo o relato bíblico Eli era avançado na idade tinha 98 anos primeiro de São Paulo 415 seus dois filhos Ofifinéas por seu turno também não valorizaram a posição que Deus lhes dera degeneraram-se transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais como está em 1 Samuel 2 22 entretanto devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli não se tem menção de abusos cometidos por ele seu principal erro foi não corrigir os pecados dos seus filhos ele já não tinha autoridade sobre estes foi um pecado por omissão e complacência logo o Senhor não demoraria em derramar sua ira sobre a casa de Eli 1 Samuel 3 12 então aqui foi o que? falta de valorização a uma posição especial a posição mais especial que existia em Israel de ser sumo sacerdote e de ser sacerdote auxiliado sumo sacerdote como foram os filhos de Eli eles não tiveram consideração por isso não foram agradecidos por isso não glorificavam a Deus por isso então Eli nós vamos ver que ele foi um bom sumo sacerdote vamos ver que errou às vezes a interpretação que ele fez de Ana por exemplo era errada essa interpretação era para ele fazer para os filhos dele e não para Ana foi errada mas ele corrigiu orou por Ana depois quando Ana entrega seu filho ele orou por Ana e Alcana para que eles tivessem filhos e Deus concedeu ele criou Samuel ensinou Samuel então ele foi um sumo sacerdote bom foi o problema dele foi amar Deus disse bem claro você ama mais os seus filhos do que a Ana o erro dele foi o que? colocar seus filhos em primeiro lugar tem muita gente que faz isso? tem quantos estão fazendo isso? coloca os filhos em primeiro lugar coloca sua família em primeiro lugar como mais importante do que a Deus e Deus não aceita isso então toma cuidado você que anda querendo agradar muito a sua família e não está tendo tempo para Deus não lê Bíblia não mora não faz obra de Deus então cuidado cuidado para não estar amando mais a sua família do que a Deus Deus não aceita isso de jeito então esse foi o erro de Eli então os filhos de Eli não honraram a posição que Deus lhes colocou e o juízo de Deus veio sobre eles isso toca o dois fazendo uma troca os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida o apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus segundo Timóteo 3 para freá-los pois o que fazia era demais é escandaloso foi preciso uma ação do próprio Deus 1 Samuel 2 25 e 4 10 11 não marguem a posição que o Pai lhe concedeu valorize o seu ministério glorificando o altíssimo e cumprindo a sua vontade os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino Mateus 25 21 veja que Deus já tinha dito que o pagamento né a possessão dos sacerdotes seria o próprio Deus eles tinham o privilégio de receberem o próprio Deus de viverem para Deus consagrados a Deus então veja que houve uma clara dedicação às coisas do mundo ao pecado prazer sexual e o prazer a glutonaria do que então servia a Deus eles trocaram preferiram glutonaria e adultério a constituição do que Deus achavam que tinha mais lucro serviram então a carne não o espírito então todos tem que tomar muito cuidado com isso o ministério quando ele atinge o sucesso né principalmente o sucesso financeiro a pessoa é tendente a fazer isso a começar a valorizar muitas coisas do mundo as coisas que dão prazer principalmente ao corpo e não sentem mais prazer em passar horas na presença de Deus horas meditando na palavra de Deus orando não sente mais prazer em fazer a obra de Deus então tem que tomar cuidado com isso Deus Deus tem que estar em primeiro lugar e tem que ser mais valorizado que qualquer outra coisa subtópico 3 as consequências para quem peca contra Deus quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra há os tribunais humanos para julgá-lo como Paulo nos lembra em Timóteo 1 Timóteo 9 entretanto para os pecados dos filhos de Eli não haveria tribunal humano pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus como eles não se arrependeram o juízo divino era inevitável a ira de Deus se acenderia contra eles os que estão a frente do rebanho do Senhor devem ser exemplos em tudo é preciso ser íntegro no ensino incorruptível reverente digno e santo como está em Tito 2 7 devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança como está em Tiago 3 1 então muitas vezes as pessoas estão aí brigando por cargo querendo cargo né mas você sabe a responsabilidade de ter o cargo você sabe a responsabilidade de servir a Deus porque aquele que está à frente do trabalho do Senhor ele tem que ser exemplo para todos tem que ser o que incorruptível então ele não pode viver em pecado na prática do pecado tem que ser íntegro principalmente aquele que ensina por quê? porque quando ele ensina ele está dizendo que está fazendo um cristão não pode ficar ensinando o que não pratica por isso que nós insistimos em que todo aquele que é professor de escola bíblica dominical ele deve praticar aquilo que está ensinando então são coisas nós estamos vendo muito hoje no ensino na palavra de Deus pessoas que não tem prática então acham que porque fizeram um curso de teologia aí acham tudo escrito aí nos livros aí é só transmitir isso pensa que é assim e o que está acontecendo com a escola bíblica dominical antes nós tínhamos professores que eram praticantes daquilo que ensinavam embora não tivessem diplomas hoje nós temos muita gente com diploma mas que não tem prática nenhuma e o que está acontecendo com a escola bíblica dominical cada vez diminuindo mais o número de alunos que assistem as igrejas hoje se nós fizermos as cotas em média no Brasil não vai dar 40% de presença dos membros da igreja na escola bíblica dominical isso é terrível é uma alerta muito grande para nós temos que corrigir isso temos que lutar pela escola bíblica dominical e temos que colocar novamente os professores que são exemplo para os alunos professores que estão praticando aquilo que ensinam então veja bem se você comete o pecado um erro se lá no mundo se você matou roubou fez alguma coisa tem os juízes para julgar e condenar você tem uma pena cumprir agora quando peca contra Deus então Deus tem as suas regras tem o seu juízo e lá não tem negócio de bom advogado não tem negócio de pagar de comprar o juízo não tem nada disso a coisa é séria diante de Deus não estamos falando de salvação quando nós pecamos nós tivemos o advogado Jesus Cristo para nos defender ele deu a vida por nós levou nossos pecados enfermidade doença iniquidade todas as nossas maldições sobre ele não estamos falando disso estamos falando de você permanecer no pecado você foi salvo para viver uma vida santa você está no ministério para viver uma vida santa você deve dar bom testemunho você deve ser exemplo para os outros vamos ver no tópico 2 a sentença do juízo de Deus subtópico 1 a experiência profética de Samuel subtópico 2 a sentença pronunciada subtópico 3 a desgraça da família de Eli subtópico 1 a experiência profética de Samuel numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus Samuel ouviu claro e reverentemente o Altíssimo 1 Samuel 3 10 nessa experiência o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina uma mensagem contra a casa de Eli seu mestre tal experiência mostra que Deus não faz excepção de pessoas ou seja não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina 1 Samuel 3 15 e 18 imagina a primeira mensagem que Samuel recebe de Deus é uma mensagem de juízo contra aquele que o ensinava aquele que representava Deus imagina como é que ficou a cabeça dessa criança ou jovem Samuel já era um jovem imagina como é que ficou a cabeça dele e ainda Eli chega e pergunta para ele e ainda vai transmitir o que Deus falou imagina a responsabilidade se ele não conta se ele não transmite a mensagem de Deus para Samuel Deus não poderia confiar a ele outras mensagens outras coisas para ele falar ao povo então ele tinha que transmitir e tinha que transmitir corretamente aquilo que Deus mandou dizer aquilo que Deus disse claramente sem mudar a mensagem hoje por exemplo nós temos aí várias pessoas que se dizem profetas que se recebesse uma mensagem dessa ele mudaria a mensagem na hora de entregar para a pessoa isso não é correto por isso que tem muita gente que Deus começou a usar e não usa mais porque muda a mensagem que Deus dá se a mensagem é de juízo é de juízo supoco dois sentenças pronunciadas Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido Deus iria punir os seus filhos 1 Samuel 2.31 prontamente Eli aceitou a sentença que ele vinha da parte de Deus agora era a vez do menino Samuel ele não poderia mudar a mensagem pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregar ao profeta desconhecido sim Deus havia sentenciado a casa de Eli viria morte e destruição sobre ela 1 Samuel 3.12 esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filhos de Deus à terra do povo de Deus ali além de muita matança houve a captura da arca da aliança símbolo da presença divina no meio do povo os filhos de Eli foram mortos e ao saber disso e principalmente de que a arca havia sido levada Eli caiu e quebrou o pescoço de imediato sua morte entrou em trabalho de parto logo após deu o nome ao seu filho e que a morte a glória de Isabel se foi a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa do beijo do beijo de Samuel 4 18 a 22 em seguida ela morreu então veja que Deus avisou a Eli sobre o juízo que ele enviaria Eli ouviu aceitou falou com seus filhos mas não fez o que tinha que fazer tinha que retirar os seus filhos do serviço sacerdotal tinha que realmente repreender do jeito que Deus queria mas foi complacente com seus filhos agora Samuel recebe a mensagem Eli pergunta Deus confirma o juízo sobre a família de Eli e novamente Eli só fala não faz nada do que tinha que fazer não repreende severamente não retira seus filhos do trabalho sacerdotal e o que acontece então o juízo vem Deus havia dito que viria e veio realmente então veio o que? uma guerra do povo de Deus contra os filisteus nesse dia morre ófio de Finéas a arca de Deus é levada e a notícia chega Eli ele gordo muito gordo já com 98 anos recebe a mensagem e ele cai para trás da cadeira estava sentado vivia sentado nunca levantado para repreender os filhos não quero levantar para fazer nada e caiu então da cadeira e quebrou o pescoço e morreu a sua nora ouvindo isso a esposa de Finéas ouvindo isso entrou em trabalho de parto ela acaba morrendo e antes de morrer seu filho nasce e ela manda voltar então o nome de Icabod ou a glória de Israel se foi e então essa família começa a ter sobre eles o juízo prometido por Deus que vai se completar ao longo dos anos que vem até a morte de 85 sacerdotes subtoco 3 a desgraça da família de Eli a desgraça sobre a casa de Eli veio como a grande avalanche seus filhos alfim e finéas bem como a sua nora morreu além disso 85 sacerdotes pereceram do reinal de Salomão abiatar um sacerdote da linhagem de Eli foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preferida primeiro de reis 1, 7, 8 2, 27, 35 as predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença o seu juízo o novo testamento corrobora acertiva veja o caso da igreja que atira Apocalipse 2, 23 a bíblia revela que o salário do pecado é a morte Romano 6, 23 então veja que morre ófim finéas Eli a nora de Eli e morrem 85 sacerdotes e além disso quando na época de Salomão descendente de Eli que era para sumir ele é expulso e Salomão coloca então aí a linhagem novamente de Ali Azar e agora Azaroc que vai ser o sumo sacerdote então o cumprimento total acaba sendo por volta de 130 anos depois da morte de Eli então que Deus diz que a família de Eli não seria mais da linhagem que exerceria o sumo sacerdócio cumpriu-se assim totalmente então a mensagem dada primeiro ao primeiro profeta e depois a Samuel confirmando e nos dias de hoje nós temos que ver que o juízo de Deus também é exercido sobre aqueles que Deus chama escolhe para fazer a sua obra e recusam a fazer a obra ou fazem relaxadamente ou fazem estando em pecado toco 3 as consequências do pecado subtópico 1 o preço do pecado subtópico 2 os males da falta de repreensão subtópico 3 pecados voluntários e deliberados não tem perdão subtópico 1 o preço do pecado o pecado traz consequências a Bíblia revela alguns exemplos sobre isso a expulsão de Adão e Eva do Paraíso a morte física e espiritual Gênesis 3 1 a 7 23 Romanos 5 12 Acã e sua família perderam a vida como está em Josué 7 24 25 Ananias e Safira foram mortos Atos 5 1 a 11 como vimos as consequências do pecado são trágicas Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos mas sua covardia era visível por causa de sua omissão da irreverência de seus filhos e sua família foi tirada do sacerdócio é bom lembrar que Eli não era somente pai mas principalmente sacerdote por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial nisso ele falhou a palavra de Deus a palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor Paulo versículo 9 15 se tornarão uma vergonha aos seus pais e se persistirem no erro sofrerão consequências gravíssimas portanto além de orarmos para os nossos filhos precisamos conduzir-los a comunhão com Deus Deuteronômio 6 4 a 9 para enfim dizermos eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué 24 15 então vemos na Bíblia toda que o pecado sempre teve sobre ele o juízo de Deus vemos no caso de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso eles receberam então o juízo de Deus que veio sobre eles como eles não eram para morrer acabaram morrendo tiveram ali o seu pecado o desligamento de Deus devido ao seu pecado vemos o caso de Acã e sua família perderam a vida Josué 7, 24, 25 então Acã cobiçou as coisas e Deus havia dito para não pegar nada daquilo acabou escondendo acabou morrendo e toda a sua família foram apedrejados queimados com fogo devido ao pecado que cometeu vemos Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo então quando eles mentem a Pedro eles armaram aquilo ali para ter uma glorificação das pessoas uma exaltação no meio do povo de Deus eles viram que Barnabé foi elogiado por todos então vamos fazer a mesma coisa só que nós não vamos fazer como Barnabé nós vamos estar todo dia vamos dar só uma parte então tramaram uma mentira enganação e morreram devido a isso se nós olharmos os dois filhos de Arão olha lá não consideraram oferecer o fogo estranho na Dábia ali o porquê eles tinham que pegar o fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto daquele fogo é que eles levariam parte para o altar de incenso lá no lugar santo lá dentro mas eles fizeram fogo próprio pegaram então fogo estranho tem muita gente fazendo isso não se oferece a Deus fogo de homens fogo humano produzido por ser humano se oferece a Deus fogo de Deus o que a Bíblia diz enchei-vos do Espírito então olha fogo já está dentro de nós agora você vai olhando em línguas estudando a Bíblia fazendo a obra de Deus você vai sendo cheio 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 esse fogo que você oferece a Deus não é fogo seu então Nadab e Abiu acabaram morrendo porque ofereceram fogo estranho foram irreverentes foram desobedientes não santificaram a Deus então ele tinha conhecimento do pecado dos seus filhos e não deu jeito nisso era para afastar os seus filhos desse trabalho era para repreendê-los publicamente então era para exercer o juízo que Deus queria que fosse exercido mas ele foi complacente ele foi um pai negligente que não deu a educação correta que deveria ter dado então nós sabemos que muitos pais ensinaram seus filhos a palavra de Deus levaram os filhos para a igreja e os filhos hoje não prestam sabemos disso sabemos um pai não tem domínio sobre a mente dos seus filhos ele fez a sua obrigação agora ele não pode pegar seus filhos e colocar uma posição na igreja sabendo que eles não podem ocupar essa posição e se estão ocupando a posição e estão em pecado devem ser afastados da sua posição na igreja subtoque 2 os males da falta de repreensão provérbios 15 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá de acordo com o hebraico a palavra repreensão quer dizer correção censura punição castigo nesse sentido o próprio Deus aplica a sua repreensão porque o Senhor repreende aquele a quem ama assim como o pai ao filho e quem quer bem provérbios 3 12 por não atentar para ela a casa de ali padeceu muitos já não acreditam no juízo de Deus ele é justiça ele é santo devido ao pai não repreender os filhos acabaram seus filhos morrendo sendo condenados veja só Deus deu a oportunidade a ele para corrigir os seus filhos repreender os seus filhos e eles poderiam com essa repreensão acordarem de repente se arrependerem mas como não foram repreendidos não foram afastados do serviço o que aconteceu? eles continuaram pecando isso é que acontece quantos líderes da igreja tem tido problemas com seus filhos por causa de que? porque não repreenderam corretamente não afastaram seus filhos não deixaram na disciplina e aí quem sofre? eles vão sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre devido a isso porque Jesus vem e acontece o arrebatamento e esses que estão vivendo na prática da iniquidade do pecado ficam mesmo então não pense que Deus vai aceitar vai tolerar você vivendo em pecado não vai o juízo de Deus vem sobre o pecado subtópico 3 pecados voluntários e deliberados não tem perdão o apóstolo João diz que há pecados pelos quais não se deve orar 1 João 5,16 esse tipo de pecado gera morte nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento entretanto a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa alcança misericórdia mas não houve misericórdia para os filhos de ali pois eles não se humilharam não se quebram para uma presença de Deus eles pecaram voluntário e deliberadamente zombaram o Senhor como seguidores de Jesus Cristo temos temor e tremor o pecado voluntário e deliberado leva a morte eterna Hebreus 10,26 o apóstolo João então nos alerta sobre pecados que nós nem precisamos orar Deus não vai atender que tipo por exemplo a pessoa se ataceia a pessoa chega lá se arrepende pede perdão quer se ar a pessoa está vivendo em adultério ele tem uma esposa mas mora com outra ou tem um caso com outra então ele se arrepende pede perdão tudo bem só que ele sai dali e volta a praticar a mesma coisa então a iniquidade é essa a pessoa insiste no pecado e continua no pecado quantas pessoas fomos escondidos bebem bebida alcoólica escondidos aí vão lá na semana da Santa Césia de repente pede perdão seio embora saiba que a palavra de Deus ela adverte se você ceiar indignamente ou seja estando em pecado sabendo que é pecado e continua no pecado você vai adoecer e você vai chegar até a morrer então tem gente que chega até a morrer por causa disso o juízo então tome cuidado com isso evite o pecado cobarde o pecado lute contra o pecado vença o pecado porque o Espírito Santo está aí para te ajudar para ver isso então por exemplo a pessoa que está vivendo em adultério aí pede oração está tudo bem mas continua em adultério então não adianta ficar orando por essa pessoa a pessoa está aí com um câncer devido a fumar você ora por aí fala que está errado não pode fumar e a pessoa continua fumando não adianta ficar orando ela vai morrer mesmo não adianta a pessoa insiste no pecado então é perca de tempo essa oração ainda tem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo a pessoa sabe que o Espírito Santo que fez poder o Espírito Santo em ação o milagre aconteceu e a pessoa diz assim isso foi o diabo que fez atribui ao diabo as coisas que Deus faz então ele está blasfemando contra o Espírito Santo e Jesus diz que esse pecado não tem perdão agora todos os pecados que a pessoa comete sem ser este se a pessoa se arrepender de pedir perdão Deus perdoa pode a pessoa se desviar e passar tempos e tempos anos e anos se desviar do pecado fazendo tudo coisa que não presta mas no dia que ele se arrepender e pedir perdão a Deus sinceramente Deus perdoa então existe o pecado que a pessoa insiste dele e não quer se arrepender esse não tem jeito não vai conseguir perdão e tem o pecado para cima contra o Espírito Santo que esse também não tem perdão agora os demais se houver arrependimento confissão de pecados arrependimento sincero então a pessoa recebe o perdão recebe a misericórdia de Deus no caso de Ofni e Finéas não houve arrependimento não houve mudança de atitude então sofreram os ruídos vamos então a conclusão o pecado tem o seu salário o pecado tem as suas consequências por isso se andarmos segundo a palavra de Deus se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade Deus nos confirmará em sua presença então já sabemos o salário do pecado é a morte então o pecado tem as suas consequências se você decide viver em pecado já sabe que o juízo vem e pode ser de repente não tem mais jeito de se arrepender depois após a morte segue-se o juízo então tome a iniciativa tome a providência de agora neste momento de se arrepender pedir perdão consertar e começar uma vida nova agora sem a prática desse pecado porque senão o juízo pode vir agora e você não terá mais tempo de se arrepender é agora é urgente então vamos orar juntos agora você pede perdão se arrepende e toma a decisão de não continuar na prática desse pecado então Deus aceita seja o que você fez peça perdão peça misericórdia de Deus e tome a firme decisão de não continuar na prática do pecado e Deus vai abençoar você vai receber você vai realizar seu nome no livro da vida e você com certeza vai para o céu morar eternamente com Deus vamos orar agora se você está ouvindo se você está assistindo tomou a decisão de se arrepender de seus pecados aceitando a Jesus como Senhor e Salvador único Senhor e Salvador da sua vida se você deseja servir a Deus realmente em santidade Deus vai ajudar você a viver essa vida a combater o pecado e a vencer vamos orar juntos agora se você está afastado ou se você está em pecado sabendo está de pecado e está insistindo nesse pecado quer tomar firme decisão de parar agora começar de novo servindo a Deus agora vamos orar juntos Pai querido em nome de Jesus estenda suas mãos Senhor sobre essas vidas agora tem misericórdia Senhor Deus oh Senhor salva essas vidas agora liberta-a de toda opressão e de todo mal em nome de Jesus toca Senhor essas vidas vende Senhor também curando todos aqueles não doentes e enfermos em nome de Jesus toca neles e faz um milagre Senhor descreve Senhor os nomes desses que se chegam a Ti agora no livro da vida reaviva Senhor o nome daqueles que agora se arrependem e tomam firme decisão de viver para Ti de viver de maneira santa e repressiva em nome de Jesus abençoa essas vidas Senhor toca Senhor toca nessas vidas e faz milagres em nome de Jesus glória a Deus aleluia amém 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 amém